Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre Meu amor Se não sou Também És feliz Levo-me E o cuido Sempre Ao teu redor São as flores O meu Lugará Agora que não estás Rego bem O teu jardim São as flores O meu Lugará Agora que não estás Rego eu O teu jardim O teu jardim O teu jardim Levo-me Levo-me Eu juro Sempre Pelo teu valor São as flores São as flores Do teu jardim São as flores E eu O teu jardim O teu jardim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL